Boa noite, sou o soldado Antônio, sou do Getopo 47. A gente estava durante o patrulhamento, foi informado que estava um prédio pegando fogo. Chegamos lá, nós encontramos um rapaz lá em cima, e a gente já foi, o bombeiro ainda não havia chegado, e aí a gente já foi lá pra cima pra tentar tirar ele lá de cima. Eram dois andares. O incêndio era lá em cima, então a gente conseguiu se desvencilhar, e ele foi tirado, mas ainda tinha o risco de ter mais gente lá em cima. E aí no segundo andar estava muito escuro, eu tentei fazer uma pineia, e logo à frente, que não dava pra enxergar nada. Aí eu fui tateando o muro, batendo nas portas, mas aí começou a ver um calor. Eu gritei, fogo, 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 vão embora, vão embora. E aí nessa que eu gritei, eu perdi o ar que tinha e aspirei a fumaça. Eu desci, fiquei com medo do, no primeiro andar, no andar de baixo também ter gente. Aí eu consegui sair batendo nas portas, eu tava com, com um pano molhado. Aí eu consegui bater nas portas, e um eu consegui forçar a entrar. Aí eu encontrei uma senhora lá, que estava grávida, já cambaleante. Ela não conseguia abrir o olho, ela não conseguia saber pra onde ia que ir, ela não tava conseguindo respirar. Parecia que ela tava um pouco sufocada. E eu dei a minha toalha pra ela respirar. Aí eu aspirei um pouco mais de fumaça, não tinha muita fumaça. Graças a Deus eu consegui tirar ela lá de dentro. Graças a Deus. Graças a Deus.